Tchuuu, queremos Tchuuu, Tchuuu é bom, Tchuuu é legal. Tchuuu, queremos Tchuuu, Tchuuu é bom, Tchuuu é legal. A história do Tchuuu. Certo dia numa famosa rede de supermercados. Colocaram uma placa, Tchuuu. Todos querem Tchuuu, porque Tchuuu é bom, o Tchuuu é legal. Ontem essa placa ficou muito famosa. Passando na TV no rádio, estava em todos os anúncios da internet, Facebook, Instagram. Até o Youtube anunciou, que quem quisesse ver o Tchuuu era pra ir ao estádio da cidade. E todo mundo foi para a frente estádio em polvorosa. O líder do movimento Prótio queira entrar, só que o chefe de segurança não permitiu. Antes ele a divertiu. Se você quiser entrar, tem que ter a camiseta do Tchuuu. Aí o líder e toda a sua comitiva vai e compra a camiseta do Tchuuu. Se você quiser entrar, tem que ter o tênis azul do Tchuuu. Aí o povo vai lá e compra o tênis azul do Tchuuu. Se vocês quiserem entrar no estádio, tem que raspar a cabeça e comprar o óculos virtual para ver o Tchuuu. E todo mundo vai lá e raspa a cabeça e compra o óculos Quest 2 e vai pra frente do estádio, parecendo integrantes de uma seita. Aí eles conseguem finalmente entrar. E todos, colocam os óculos de realidade virtual e entram gritando. Tchuuu, queremos Tchuuu. Tchuuu é bom. Tchuuu é legal. Aí entra em polvoroemar em grande estilo e diz. Vocês querem ver o Tchuuu? E todos respondem. Tchuuu queremos. Tchuuu é bom. O Tchuuu é legal. Aí o próprio Rei Pelé entra com uma tocha olímpica, passando por cima de todos numa realidade aumentada. Todos ficam espantados e ainda mais ansiosos para finalmente conhecer seu ídolo. Então Pelé vai até o centro do palcão onde tem um enorme tacho d'água e vai e apaga nele a tocha, que faz. Eeeei Tchuuu. É, digam que disserem, parece que ainda hoje a propaganda é que é a alma do negócio. Texto adaptado por, Augusto Super Digital Fonte, Sítio Eletrônico. HTTPS 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.